Oi pessoal, daqui é que eu falo o Ituga 3D e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Vou-vos mostrar o meu novo look. Acabei de sair do barbeiro há pouco tempo. Este vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser de gaming. Desculpem pessoal. Vai ser mais ou menos para vocês me conhecerem melhor. Eu chamo-me Guilherme Vieira, tenho 14 anos, tenho 3 irmãos, o Dark 4, que se chama-se Frederico, o LXD, que se chama-se Lourenço, depois o André, o mais velho. E depois, a idade deles, o André tem 21, o mais novo tem, depois com 14 anos, mas eu não sou irmão, quer dizer, sou irmão. Mas, vocês percebem. Depois tenho o Lourenço, que tenho 10 anos, depois tenho o Dark 4, que é o Frederico e que tem 7 anos. E depois, o nome Ituga 30 surgiu-me porque eu gosto muito de Portugal, da seleção portuguesa. E pronto, surgiu-me, pronto, imaginação. E depois o 30, eu pus porque é o meu número favorito. Mais, vivo em Lisboa. Eu tenho o meu computador há pouco tempo, há 2 anos, mais ou menos. Vou-vos mostrar o meu PC. É um Acer. É um Acer. Vou-vos mostrar as coisas. Estou a pôr o coiso. Isto é um código. Tem Skype. Pronto. Mais, os materiais que eu uso. É, os fones, estes fones, que eu uso para o som. Este microfone, que eu comprei na Vortan. Mas que eu vou, quando tiver dinheiro, que eu estou a juntar dinheiro para uma televisão, que vai ser para o meu quarto. Mais. Eu já pratiquei muitos desportes. Já pratiquei muitos desportes. Já pratiquei natação, já pratiquei judo, já pratiquei futebol, já pratiquei ténis, já pratiquei karaté, já pratiquei... Já estive sempre a repetir. Primeiro natação, depois judo, depois ténis, depois passou para natação, depois ténis, depois... Mas o meu desporto recente é... Eu ando no... No... No Sporting, que é o meu clube. Jogo no Sporting. E... Eu tenho dois animais. A minha cadela CC. Mais. Esperem aí pessoal. Ainda tem mais um, mas está noutra casa. Vive em Lisboa. O peixe é no mundo. E pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi diferente. Eu vou vos tentar compensar, de qualquer forma, até eu ir de férias. E pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metem um like. Digam aí aos vossos colegas. E o... E o... Para dizer... Para... Para me subscreverem. Mais. Mais. O que é que eu ia dizer? Ah. Agora... Agora esquecem-me pessoal. Esqueci-me do que ia dizer. Ah. Não sei. Eu vou vos compensar de qualquer forma. Mas vocês também me têm que ajudar. Eu vou... Vou... Vou melhorar... A... A imagem dos vídeos. E vou vos compensar até eu ir de férias. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Diga aí aos vossos colegas. Partilhem nas redes sociais. Manda... Ah... Metam um like nos vídeos. E subscrevam. Que sem os subscritores não há visualizações. Comentários. E deixem aí nos comentários o que devo... Ah... Para me melhorar. E fui! Tchau. Tchau.